E a gente também estava falando esses dias do Cominsk, né? A gente está assistindo Cominsk, a Lu também está assistindo e tal. E está bem divertido o seriado, para quem não sabe, é um seriado que tem na Netflix e que fala a vida de um cara que foi ator e está aposentado e está dando aula. Eu acho muito parecido um pouco, é claro que em outra proporção, porque aqui no Brasil os caras não fizeram essa história ainda, mas do Zé do Cachão, né? Porque o Mojica dava aula também de teatro, eu fui nas aulas dele lá para conhecer ele e tal, e ele estava dando aula. Você também se sente um pouco assim? Aquele cara que fala, putz, agora eu vou dar aula, vou passar um pouco do legado, um pouco da experiência que eu tenho. E essas aulas também, elas voltam para você em forma de narrativa? Te estimula também dar aula? Tem momentos que você para e fala, agora eu... Ah, só, dando aula, eu escolhi uma frase que eu queria e eu falei a frase. Acontece a aula, como eu divido muito o meu...